Desafiando influenciadores a jogar X1 no StumbleGuys Esse aí é o novo quadro que vai ter aqui no meu canal, rapaziada Eu já fiz isso, porém era desafiando youtubers Que no caso, eu sapequei todos Joguei X1 com Cortex, nossa senhora, humilhei ele De trás pra frente Joguei X1 com o Teus, rapaz, eu bagacei ele muito De trás pra frente também Ah, Lucão, como assim de trás pra frente? Bom, o X1 acabava 10 Quem fizesse 10 primeiro, ganhava Só que aí, o que que acontece? Quando o vídeo acabou, eu falei, mano, era a pegadinha Quem ganhasse, ia perder Ou seja, quem fizer 10 primeiro, ia perder Só que eu não contei pra eles Ou seja, na cabeça deles, eles ganhou de Minus X1 Mas a verdade é que eu que ganhei, rapaziada Era uma pegadinha, eles... Mas agora é diferente, rapaziada Agora não tem essa pegadinha É quem ganhar primeiro, ganha E quem perder, perde E é isso mesmo, rapaziada Ah, Lucão, quantos que acaba? Não sei, rapaziada Vou gravar aí durante 20 minutos Quem fizer mais, ponto, ganha Por que, Lucão? Porque, tipo assim, se o cara, vamos supor, acaba 5 O cara fez 5x0, já acabou E não vai ter graça Vamos de, tipo assim, de 20 minutos Porque, tipo assim, tem chance de eu fazer 20x0 Aí eu vou humilhar ele Bem que tem chance de eu ser humilhado também Mas isso aí não vem ao caso E o primeiro participante desse novo quadro do Lucão Vai ser o GX... Não, não vai ser o GX Gustavo, não Eu pedi pra ele, ele não quis vir Mentira, eu nem pedi É que eu esqueci o nome do cara que vai comigo Gustagás, Gustagás É que eu confundo Gustagás com GX Gustavo, rapaziada Mas se quiser vir também, GX Gustavo Pode vir, pai Quem é tu? Quem é tu na fila do pão, João? É brincadeira, ele vai me humilhar? É brincadeira É brincadeira, GX Gustavo, rama Mas se quiser, pode vir, moleque Na trocação de soco eu ganho de tu Vem, João Mas enfim, rapaziada Antes de começar o vídeo Já deixa seu like aí Se inscreva no canal E ativa a sinaleta Pra não perder nenhum vídeo Que é vídeo todos os dias E me siga no Instagram Arroba Oxilucão E não esqueça de comentar Qual é o próximo que vocês vão escolher Quem será o próximo Que vai ser humilhado Porque esse aqui eu já vou humilhar Já logo aviso Já logo aviso de antemão Aí, rapaziada Quer comprar gift card personalizado Com os melhores preços Rei dos Coins Link na descrição Site totalmente confiável, rapaziada E, rapaziada Antes de começar esse X1 Insano Você vem aqui na loja do Istanbul Guys Pra ajudar o Lucão, rapaziada Faz essa aí Pra fortalecer nós Você vem aqui, ó No Apoie um Criador Você clica aqui Introduzir o código Escreve Lucão Do jeito que eu escrevi aí E clica aqui em Apoiar Assim você vai tá me ajudando demais, rapaziada Tamo adianta É sério Faz aí, pô Por favor Bora que bora, rapaziada Primeiro aqui vai ser o Gustagás Gustagás Mano, na intralê Eu tava falando mó bem de você Eu acho que, tipo assim Essa partida vai ser acirrada, tá bom? Vai Vai sim Vai sim Você e o laser Vai ser acirrada Aham Calma lá, amigo Calma lá Calma lá Que aqui vai ser no mínimo 20 a 0 Não diz pra qual lado Toma O lado masculino O lado masculino Vixe, então eu ganhei, moleque Toma Aí Vai ser só bombamento Calma aí Não vai pisar na cabeça também, não Não, calma aí Meu soco bugou, galera Tô bugando Tá bugando o jogo, pô Tá bugando Você acha que eu vou perder pra Gustagás, rapaz? Como é que pode um negócio desse? Boa Obrigado Tá, na real Rapaziada Eu vou botar os outros mapas, mano O outro mapa, né No caso Esse aqui demora pra vir os negócios da burla, mano O outro é mais Exatamente O outro é mais rápido Aí o X1 vai ser mais rápido, entendeu? É bom que eu já faço 20 logo Vem, vem Dá bloco aqui, bobo Opa Toma Tentou não deixar eu humilhar Eita, perdi Mano, era só eu fazer track Eu também sou muito burro, velho Galera, 1x0 Pra mim, eu deixei 1x0 pro masculino Não, pro feminino Falou errado Primeiro ali, rapaziada Meu teclado bugou Aí deu erro Deu erro no negócio aqui É porque o mapa também Aquele mapa é ruim Agora tá valendo Tá preparado, Gustagás? Aham Beleza, então Se tá preparado, eu tô valendo, moleque Toma Tá tomando o zói Pise na cabeça Aí Deixa eu pegar a pezinha aí Pô Ai Ó, ó É, que é Aí, ó Ainda fica em cima, filho Toma Toma Meu sobrinho tá de Toma Ai, tu faz, eu também faço Tu faz, eu também faço Tá de brincadeira Olha Calma lá Calma lá Calma, ele fez Eu tenho que fazer também Bugou aqui, mano Tá puxando aí Calma Opa Toma Arma Meu Deus do céu Passa e joguei Nossa, ainda bem que você errou, mano Obrigado por errar isso Nossa Vai, vai O que eu fiz aqui? Ah, meu soco não sai Ah, não tinha soco, né Como é que meu soco vai sair? Poxa, se eu tivesse soco ali, moleque Se eu não usasse o soco Eu ia errar Não, não ia errar não Eu tô bom, ó Toma Toma Ei 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 Quem você pensa que é? E agora, você tá sem soco Eita, moleque Eu vou pro outro lado Eu não vou aqui pra te matar Então vai lá É Aí eu vou lá Eu vou lá Tá ligado? Opa, vou de primeira também Ó, fingi que foi e voltei, ó Ah, fingi que foi e voltou, é Toma Vai Toma cuidado, Gustagás Vai quebrar tudo? Obrigado Humilde Eu vou quebrar só aqui, ó Olé Eu sabia Vem, pula aqui na cabeça, pô Hum Você é doido Vai ele Ah, brigado Eu sabia, eu sabia 1x1 1x1, rapaziada 1x1 Agora o negócio tá ficando doido aqui Agora o negócio vai ficar doido Eu ganho zerando, eu vou zerar Rapaziada Demora assim pra alguém fazer ponto Porque, tipo assim É dois jogadores de alto nível, tá ligado? Então ninguém perde rapidinho Ó Toma Só o Gustagás Ah, morri É É, é Poxa, meu teclado parou de funcionar também É Galera, é É dois a um, né É dois a um, pá Não, não, tá Parei, parei Parei de brincadeira Agora o Lucão Modo sério ativado E acaba quando? Acaba quando isso aqui? Acaba quando o vídeo acabar Mais especificamente quando eu estiver ganhando Rapaziada, pediu uma hora aí, tamo junto Brincadeira, mano Ó, aqui na gravação tá 8 minutos Ainda vai até 20, entendeu? Beleza Quem tiver com mais pontos ganha É bom que não tenha essa de tipo assim De ser de pouca diferença Ou ganha de pouca diferença Ou vai a milhão, moleque Ou é 10 pontos de diferença E que eu acho que não chega a 10 pontos não Ó Porque aqui é o alto nível Aquela lá, tipo assim Rapaziada que me conhece tá ligado Aí ele foi super ultra mega piada Eu falei, bom, rapaziada Aqui as partidas vai demorar Porque é alto nível, entendeu? Ninguém vai morrer rápido Aí eu fui lá e morri rápido Ou seja, piada pronta, entendeu? Calmou Eita Pior que se eu te desse um Ah, não sei Não sei se Quer dizer Eu provavelmente mataria Ah, olha lá Vai ser Ah, ele quebrou Humilde Humilde Ai Ai, ele tá sem soco agora Agora eu pego Toma Ah, meu soco não saiu Ainda bem que não saiu Na real Ah, não, gastei soco Tá, espero o soco voltar Fingir que foi, voltei Beleza Nossa Humilhar Humilhar Humilhado Dois a dois, rapaziada É um ponto indicado? Como é que é? Dois a... Bom, você começou Aí eu fiz Aí tu fez Aí eu fiz Agora é tu de novo? Agora sou eu Ah, peguei a visão Mas e se eu quebrar agora a regra aqui? Eita Ah 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 não, então Ah Não, a rapaziada do meu vídeo viu Rapaziada do meu vídeo viu Aqui Aqui não tem nem condição Um negócio desse, né rapaz Eu nem preciso falar O que aconteceu aqui Deixa aí na mente de mais Tá bom Três a dois Perdão galera Esse aí não valeu Porque também Pô, calma lá também, né Não vai ganhar desse jeito Eu fui varar o negócio Só que eu esqueci que no começo da partidinha Os emotes ainda não tá funcionando Eu ia varar e brecar, entendeu? Só que eu varei e fui lá pros cafundéis do Judas Mas aí não valeu, rapaziada Ainda tá três a dois pra ele Toma Três a três agora que eu vou ganhar isso aqui, né Pra ser justo Ele só não... Opa Ai Se ele dá-se o suco Toma Meu suco não tá saindo, como é? Ah, tá saindo sim Acho que eu só não clique Mano, se eu bugasse de novo, rapaz Aí Tá forte, amigão Ai Meu Deus do céu Beleza Beleza, eu fiquei com medo Olha, ele não pula Mano, o cara é inteligente, rapaziada O cara é inteligente, velho Tava colado em mim Eu sei que você já ia vir botando já Não, eu só tava esperando tu pular Mano, calma Você ia passar seco ali Eu tô, tipo assim, pulando E ficando meio que paradinho, tá ligado? Não pode fazer isso, galera Aí eu vou tomar um bombado aí Aí eu vou virar clip no TikTok E o negócio vai ficar doido Inclusive, rapaziada Olha, sigam o TikTok do Gustagás aí Gustagás, TikTok Ou é Gustagás, SG Gustagás, só Gustagás, só Então, toma Ah É Queira vir pular em mim, moleque Nem mim aqui pra tu ver Toma E aí Calma, calma Eita Ah É, 4x2, galera É É que meu tá bugado mesmo Eu vou perder No meu próprio vídeo Se bem que isso aí já tô acostumado também, né Mas tá de boa, galera Tá de boa Já comenta o próximo aí E comenta alguém ruim aí, por favor, galera Eu não aguento mais perder nos meus próprios vídeos, velho Papo reto, galera Fala um cara ruim aí pra mim jogar Na humildade Na humildade É, mas tem que ser influenciador O Gu é ruim Pensa num bichinho ruim Ah, então eu vou jogar com ele, então É sério Eu tenho que ganhar o meu vídeo, cara Ah, é, nós já jogou o torneio com ele Ainda ganhou Ah, é Não, nós perdeu Ele amassou nós Lembrando que ficou Ele matou eu E no final sobrou ele e aí E ele ganhou Mas ele é ruim É, é que nós deixou, galera Ele é, nós deixou Não, é sério Ele é ruim Não, mas teve Teve um influenciador que nós ganhou, velho Nós humilhou também Não sei, cara Não lembro o nome, cara Mas eu sei que era Era de 5 Ou era x4 Era x4 Nós ganhou de alguma influência, velho Eita, então a bula nova Toma, bula nova Mas o Gu falou que ganhou Ai, meu Deus do céu Pô, o cara não pula, galera O cara não pula, velho Pula aqui pra tu ver Pula na hora certa Opa Ah Oh, oh, seu brinque Veio do soco Que isso É, 5x2, né 5x2, beleza Olha a virada vindo Olha a virada, galera Posso começar a deixar? Pode confiar, não Pode confiar, galera Eita, que isso Fiz na cabeça Dá soco no vento É pra dar dash Calma Aí, beleza Toma Lau Lau Toma bloco Que bloco? É bloco? Vai ver o bloco Lau O bloco eu vou dar nele, rapaz Depois que eu perder, tá ligado? Eu perco a partida Eu dou bloco nele E não posto o vídeo Aí ninguém vai saber que eu perdi Toma Se bem que ele tá gravando Ele vai estar no Tik Tok Rapaziada, entra lá no Tik Tok dele E comenta Lucão deixou Ah, Lucão tava jogando brincando Alguma coisa assim Só pra eu sair por cima, né, rapaziada? E no meu canal aqui Você já tá tão acostumado Que eu vou perder Por favor Ah, qual foi, mano? Eu vou deixar É 6x2, né, galera? Entendi Entendi, galera Alguém aí? Eu vou te almoçar agora Toma Almoçar, é? Almoçar? Já tô sendo jantado aqui Demora, né? Pra voltar pra espada, velho Acabei de perceber Toma Por que meu soco não pega Tá bugada Ai, dá block Tá Oxi, saiu Saiu com o delay Que isso, hein, samba Oxi, vai, saia Skate, como é que é? Toma O cara fez meu corpo de skate aqui, rapaziada De prancha e de surf De surf Surf Olé Vai pra onde? Ah, o cara varou Nossa, se você não vara Você sabe que você ia voar, né? Por isso que eu Sabia que eu ia voar Eu sabo Ó, o meu jogo já tá querendo bugar Ai, ai Por favor, não Calma, aqui eu piso tranquilinho Jogo pra lá e jogo pra cá Ele vai pular pra lá Pra fingir que vai Ó É mesmo, né? A última vez Quem pulou ali Quem ganhou foi eu Ah, não A virada vai vir agora, rapaziada É 6x3 Vamos que vamos Ah 6x3 masculino Quer dizer, feminino Falei errado Falei errado Mas agora vai vir virada, rapaziada Relaxou Ô, meu boneco Bugadaço Bota pra cá Toma É só skin aí Toma De velho cansado Essa skin é boa só pro desafio Que fica da hora no vídeo, mano A faxazina é boa não, mano Ela é meio apresadinha Porque ela é cabeçuda Tentei agora Ah, tá Tem dois que quebra ali Beleza Olha o bicho O bicho é varo do mesmo Ei Ai Boa, quebrou pra mais o mute O vulcão Ai, ai Beleza Quebra pra cá Toma O suco me sai Ao mesmo tempo que eu clico, véi Ah, ele tá saindo Porque ele sabe Que agora Quem tá perdendo aqui Nessa brincadeira É ele, rapaziada Ai, eu caí, véi Ai, eu caí, véi Eu não parei Opa Ele sabe que aqui nessa escadinha Ele é meu freguês, rapaziada Já foi quatro pontos E os quatro foi aqui Quer dizer, não sei Mas eu sei que eu tô com quatro E ele tá com seis Não sei vocês Mas eu tô chegando, galera Opa, não parei Chegando longe Beleza Eu botei skin que eu sou pro player, rapaziada Ó, ó Vixe Ó, vai, bobo Vai É assim que Aquela skin lá é de É de insta player, entendeu? Essa aqui é de pro player Essa aqui é pra fazer ponta Obrigado, morri não Nossa senhora Quase que eu fui de F ainda Ó lá, tá vendo? Já dá sorte, mano Já deu uma diferença Ó lá, de novo Ai Ai, ai, ai Pisa na cabeça Pisa na cabeça Dá bloco Dá bloco Ai, eles Ai, ai O bichinho desviou O cara desviou com o break, véi Ai Mano, como isso não pegou, véi Como isso não pegou Eu não sei, cara Ai Ai, não sei Ladies and Animals Quem você pensa que é, garoto? Mr. Ban O Bruce tá achando que eu falava Mr. Ban, rapaziada Opa, eu pedi que foi pra um lado Foi pro outro E aí Eu varei Eu ajudei Não Bora, rapaziada É, infelizmente Acabou, né Essa aqui é a última E não tem como eu ganhar mais Por quê? Porque tá 7x4 Mas tá bom Eu não fui tão humilhado, rapaz Quer dizer Se bem que tem chance De ele fazer mais um ponto aqui E ficar 7x8 Mas se eu ganhar Vai ficar 7x8 É, 4x8 É, 4x8 Vai fazer o dobro, galera Desculpa, sou ruim de conta Ou eu posso ganhar Fazer o dobro Ou então Essa partida aqui pode valer 3 Por quê? Porque o canal é de quem? O canal é meu O desafio de quem? O desafio é meu Então faz o desafio que eu quiser Então eu ganho com 10 6x4 Calma, você tá com... É 7 7x4 Ah, eu ganho Agora eu fico com 10 É, valendo 4 pontos então, galera Galera, valendo 4 pontos É 3? 3, 4, 5, 6 Não, aí vai empatar Aí vai empatar Não pode empatar Essa aqui é a última, galera É... Se eu ganhar Eu ganho E se eu perder Eu perco de humilhação Olha lá, perdi Calma, ele não deu soco Nossa E agora? Nossa Não, eu perdi Não, eu vou ser justo aqui, rapaziada Eu perdi Mas não fui tão humilhado 7x5, tá bom Tá bom ou não tá bom, galera? Eu tava esperando a galera responder Mas não respondeu Vocês não responderam, né, galera? É... O vídeo foi esse aí Espero que você tenha gostado Não esqueça de comentar O próximo influenciador aqui Que vocês querem que eu... Que eu tente ganhar Porque... Eu ia falar aqui Ah, que vocês querem que eu humilhe Não deu certo, galera Não deu certo Aí, deixa o like, galera E siga o Gustagás aí no TikTok, rapaziada Tamo junto Começa o TikTok Gustagós Do jeito que tá escrito aí Tamo junto Até a próxima Tomara que ninguém tenha gostado desse vídeo Pra não ser humilhado mais Não gosto de ser humilhado, não, cara